Você sabe o que significa brinquedo para o seu cachorro? Essa é a pergunta. Fala, Rafa, eu sei, Rafa, eu não sei. Fala, sim ou não? Escreve para mim, sim ou não? O conteúdo de hoje aqui, o conteúdo de agora à noite é brinquedos. Você sabe o que significa um brinquedo para o seu cão? A gente tem que sempre pensar no nosso cão em comportamento natural. O que o nosso cachorro brinca no comportamento natural? O que ele faz para brincar no comportamento natural? Qual que é a brincadeira dele em comportamento natural? Gente, se a gente for pensar basicamente, não tem brincadeira. A vida de um cão em comportamento natural é uma vida difícil. Não é essa vida mamãozinho com açúcar que a gente dá para o nosso cachorrinho. Tem comidinha a hora que ele quer, tem petisquinha a hora que ele quer, tem um colinho aqui, acolá. Então, a vida do cão em comportamento natural. E aí a gente está falando sobre etologia, falei sobre isso nas lives também. O estudo da etologia, que é o estudo do cão em comportamento natural. Então, ele não tem esses tipos de brincadeira. É a brincadeira do cão com o outro cão. É uma disputa. Então, eles vão sempre estar disputando por algo. Ou por uma fêmea, ou por um espaço, ou por um limite, ou por uma comida. Ou até mesmo por uma caça. E o brinquedo para o cachorro sempre vai ser caça. O brinquedo para o seu cão sempre estará ligado à caça. O brinquedo para o seu cachorro sempre estará ligado à caça. Rafa, o que é caça? É algo que tenha movimento e que tenha barulho. E que depois leve à alimentação. O cachorro vai ter que... Aquele negócio vai se movimentar. Aquele negócio vai fazer barulho. Aquele negócio vai ter movimento. E depois, ele vai ser levado ao abate. Gente, quando a gente pega e quando a gente entende isso, faz completamente sentido quando a gente vê um cachorro destruindo um brinquedo. O que ele está fazendo? É como se ele estivesse dilacerando uma caça. Ai, meu cachorrinho destruiu o bichinho que eu dei para ele. Sim, que bom! Graças a Deus que ele destruiu o bichinho que você deu para ele. Por quê? Ele está fazendo o natural. Está dilacerando uma caça. Tá? Então, quanto mais a gente pensar em brinquedo como caça, mais a gente consegue entender os nossos cães e os comportamentos que eles têm. Por quê? Quanto mais ele destrói aquele brinquedo que a gente deu para ele, mais quer dizer que ele gostou daquela caça. Então, quais são os processos? E aí, uma das coisas que a gente precisa entender e deixar isso muito claro. O brinquedo é ideal que ele tenha barulho e ele tenha movimento. Quanto mais ele for similar a uma caça viva, melhor para você, melhor para o seu cachorro. Além disso, quanto mais movimentação o brinquedo tiver, maior gasto de energia para o seu cão. Ele terá. Quanto mais movimentação, pensem nisso, quanto mais você movimentar o brinquedo para o seu cão, mais atenção ele vai dar àquilo, mais ele vai gostar de brincar com aquilo, mais ele vai valorizar aquele brinquedo. Então, tirem da cabeça de vocês que o brinquedo do cachorro é algo que o seu cachorro brinca. Sim, a gente que mora aqui dentro de um, que nem eu, moro dentro de um apartamento, tem um cachorro dentro de um apartamento. Se eu fosse pensar em outro modo, isso aqui é legal? Não, não é legal. Então, por isso que eu tenho brinquedos interativos para eu trazer coisas do natural para dentro da minha casa para o meu cachorro. Então, quando a gente pensa no brinquedo, quanto mais o brinquedo tiver movimentação e barulho, mais a gente vai ter atenção do nosso cachorro, mais a gente vai ter gasto de energia, mais a gente vai ter um cachorro focado em brincar com aquele brinquedo, mais a gente vai ter um cachorro que se diverte. E, basicamente, posso falar aqui, a maioria dos cães, um ou outro, vai ser um cachorro que brinca sozinho. Vai ser muito poucos, muito, 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 muito poucos mesmo, muitos poucos cães brincam sozinhos. Muitos poucos cães brincam sozinhos. E aí a gente vai pensar, mas por que muitos poucos cães brincam sozinhos? Porque os brinquedos não são interativos. Gente, um dos grandes erros que a gente comete com os nossos cães é não dar aos nossos cães brinquedos de cachorro. A gente dá para os nossos cães brinquedos de criança. Ursinho de pelúcia é brinquedo de criança. Bola de tênis não é brinquedo de cachorro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? O que mais que a gente dá para os nossos cães, que não é brinquedo de cachorro? Hoje já existe no mercado pet empresas especializadas em produzir brinquedos para cães. E se você for pensar que essas empresas produzem brinquedos para cães, elas produzem brinquedos que estão ligados a enriquecimentos ambientais. Para ativar cada vez mais a cognição do seu cão em resolver problemas, em buscar a caça, em ter sentidos, em usar a cabeça. A CIDADE NO BRASIL